Oi galera aqui é o seguinte vou fazer um vídeo rápido para vocês como limpar as rodinhas essas cadeiras de escritório aqui né aqui o que a gente faz né primeira coisa é desmontar a roda ela é junta né aí você arranca para tirar essa sujeira que fica dentro a sujeira aqui às vezes eu que ele trava né aí depois eu limpo essa parte aqui onde a rodinha anda né com a furadeira aí eu vou mostrar para vocês como que a gente faz aqui ó aqui eu tirei as rodinhas da cadeira olha a sujeira que fica então é isso que vai fazer na cadeira travar tá vendo ó todas tem cabelo pelo linha tem de tudo aqui né então vou arrancar toda essa sujeira limpar essa face aqui onde pega no chão e depois a gente vai engraxar elas é bom hora de montar de novo né então aqui tá o conjunto de rodinha tirei tudo da sujeira essa parte que a gente vai limpar com ela montada só que tem que lubrificar isso aqui né então para lubrificar corretamente não pode passar qualquer tipo de coisa graxa essas coisas tem graxa que ela agride o plástico né então vou passar isso aqui ó isso aqui é silicone aqueles que a gente lubrifica esteira né o rolo da esteira você pode passar uma gotinha aqui dentro ó um pouquinho aqui no eixo bem de levinho tá vendo aí encaixa ele aqui e prende a rodinha aqui aí beleza fica zero e coloca bem pouquinho para ele não ficar pingando no chão e tudo sujando depois né vamos fazer a montagem do restante aqui ó 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 beleza tudo montado aqui agora e aí como que a gente vai limpar isso aqui né com a furadeira fiz uma adaptação técnica aqui ó ó ó ó ó e vamos fazer uma das rodas aqui para vocês verem vamos fazer essa aqui Aí minha esposa segura aqui, eu vou com a furadeira girando. Aí, ó, tá limpinho. Você apoia esse recartilhado do mandril aqui. Eu só coloquei essa peça aqui só pra dar aperto aqui, né? Pra não ficar solto. Aí com essa peça aqui, ele dá atrito na rodinha. Aí, ó, fica zero bala. Vou continuar fazendo aqui. E essa furadeira, ela tem inversão de rotação, né? Então posso inverter. Aí vai girar pro lado mais fácil. O ideal é fazer a roda girar contra o pano, né? Então ela apoia o pano aqui nesse canto. A roda gira pra cá. Aí ela limpa mais. É, dá pra ver a diferença dessa aqui limpa e essa aqui suja. Bem nítido. É, dá pra ver a diferença. Evita ficar muito tempo girando a roda. Porque o eixo é plástico, né? Pode esquentar o plástico e deformar. E aí E a última. E acabou. Bom, então é isso aí, galera. Fizemos a limpeza aqui da cadeira. A gente quis limpar aqui, minha esposa quis limpar, porque o chão aqui do escritório é um porcelanato claro, tá vendo? Então tava marcando, tava inteirinho, riscado de preto esse chão aqui. Aí ela fez a limpeza aqui do chão e a gente optou por limpar as rodinhas das cadeiras aí 100% e lubrificar. Até porque essa cadeira aqui, essa aqui é de escritório mesmo, né? É a cadeira dela. Essa aqui ela é um pouco melhor do que a minha. A minha é aquelas cadeiras compradas no Walmart, né? Ela é até pesada, tem encosto, tem regulagem de encosto, altura, tem bastante coisa. Aí, ó, esse tipo de cadeira aqui, ó. Então ela tava enroscando pra andar também, né? Agora ela tá livrinha, livrinha. Ficou boa pra caramba. E essa é a dica aí pra vocês, né? Não tem nada a ver com o carro. Mas faz parte, né? Aqui que a gente senta pra editar os vídeos. Beleza? Quem tiver alguma dúvida aí, comenta aí embaixo aí. Tamo junto. Forte abraço. Falou! Tchau, tchau, tchau.